Ruas alagadas, erosões em diversas partes da cidade. A chuva, registrada nesta terça-feira em Ponte Alta do Tocantins, causou muitos estragos à população. Casas, comércios e até a paróquia sofreram problemas estruturais. A chuva começou por volta de meio-dia e durou cerca de duas horas. Os moradores ficaram assustados com a força do temporal, que arrancou telhados por toda a cidade. Apesar dos grandes estragos, não houve registro de feridos. Na paróquia da cidade, o forro caiu e uma das paredes também não aguentou a força dos ventos. Infelizmente, tivemos grandes prejuízos. Inclusive, um deles é aqui, a Igreja Matriz, com Jesus de Ponte Alta do Tocantins, cidade de origem do nosso bispo, Dom José Moreira. E a Igreja ficou nessas condições que vocês estão vendo aqui internamente. Lá, a parede da frente caiu sobre o teto e forçou toda a estrutura. Vocês podem ver, olha, no forro, ele suspendeu toda a parte. E isso compromete, você consegue perceber aí. O único espaço que não teve maiores avarias foi a parte do Ministério de Música, que não teve nenhuma agravante. Em uma residência do município, o teto caiu completamente e a casa ficou inundada. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, existe a previsão de mais chuvas para os próximos dias em Ponte Alta do Tocantins.